Olá, eu sou o Diabroso Nascimento, arte-educador do SESC-RS. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Exercícios de Mediação, que compõe a Galeria Virtual do SESC-RS. Nessa sétima experimentação, vamos conversar sobre o trabalho de Desirée Hirtenkauf, da cidade de Lajeada. Inspirada no artista italiano Giotto, considerado um dos pais do Renascimento, que organiza de uma forma muito rica e exploratória as questões de perspectiva e parece que constrói uma espécie de ar entre as imagens, a partir de perspectivas de equilíbrio também na composição, a Desirée pega recortes, produz fissuras em personagens emblemáticos, como anjos, freis, aves e até as árvores, para compor essa espécie de narrativa visual que depois ela adapta também para a linguagem de animação. Sua obra nos convida a deslizar, a caminhar pelo espaço, seguindo as pistas, os rastros, os desenhos e as imagens, colagens, de que são produzidas. Pensando nisso, nesse trabalho tão rico e com tantas possibilidades de entrada, comecei a traçar um mapa de algumas coisas que aparecem, como a figura do barqueiro inspirado em Caronte, essa relação da mitologia desses barcos que carregavam as almas das pessoas, a relação com a própria música de Mozart, que ela, no podcast exclusivo, ela vai contar um pouquinho dessa história, já convido vocês para escutarem o podcast depois, onde ela conversa sobre isso, e as relações de colagem e ajustes e alinhavos que são feitas também com tinta nanquim. A relação das árvores, dos pássaros, a própria sombra, a figura da roda, são elementos que eu fui pensando também no trabalho dela para a gente pensar essa proposta de hoje. Então, dei uma explanada por alguns materiais que eu tinha próximo e que me chegaram a criar algo que a gente possa facilmente desenvolver em casa, possa desenvolver com os seus estudantes, com os seus alunos também nos espaços escolares. Peguei uma caixa de papelão que eu tinha, essa daqui é de um sabão em pó, virei ela ao contrário e fiz uma espécie de um palquinho, né, para a gente poder também ter essa relação do movimento e dessas figuras. Então, a partir do que normalmente a gente chamaria de um teatro de sombras, a gente vai fazer algumas cenas, algumas histórias nesse espaço aqui. Então, é bacana se você puder recortar isso, deixar essa estrutura aberta embaixo, para a gente poder, juntamente dos palitos de picolé e dessas imagens, eu pesquisei na internet algumas imagens em vetores de árvores, de barcos, de mergulhatores, enfim, de formas, né, que a gente possa utilizar o corpo diferenciadas, né, extra cotidiana. Alguns objetos plásticos que têm contornos e formas interessantes que a gente pode trabalhar. Além disso, a utilização de recortes em papelão, né, para, na perspectiva da sombra mesmo, a gente poder brincar. Então, aqui temos uma árvore, um barquinho, que a gente vai fazer essa manipulação na história. Mas a minha perspectiva aqui é, além de um teatro de sombras, em que a gente poderia utilizar o papel manteiga, né, para dar um melhor contraste, colocando essa camada aqui, o meu primeiro desejo é que a gente possa simplesmente brincar com essas formas. Eu colei um palitinho aqui de picolé, faria essa manipulação nesse espaço aqui. É um convite super bacana para que as crianças possam ir inventando, improvisando as narrativas a partir desses elementos que você pode selecionar previamente. Agora, se você deseja realizar aquela história com sombras como normalmente a gente está acostumado, a gente precisará, então, de uma lanterna para fazer a projeção, essa luminosidade. O ideal é que a gente possa ter o espaço de trás, então, aberto, para que essa luz venha de trás. Mas, se você acha muito difícil, um exercício facílimo é a gente brincar com a própria projeção na parede. Quanto mais pertinho o meu foco de luz, o que vai mudar? E me dá a necessidade, me traz a necessidade de também buscar uma trilha sonora. Como ela utiliza a Mozart, a gente pode se inspirar em alguns artistas clássicos, ou, se você toca algum instrumento, também improvisar uma trilha para compor essa história. As figuras que a gente está encontrando aqui, como pássaros, o barco, até a figura do barqueiro, nessa relação com a mitologia, tendem a gente a criar alguma história, uma narrativa, um clima mais misterioso de terror, que, às vezes, as turmas cinco, de crianças de cinco, seis anos, adoram. Então, é bacana também a gente poder improvisar essa relação com a luz e com essa temática. A dobradura também pode ser um elemento interessante, pois essas delimitações da forma nos ajudam a compor esse vazado da sombra. Esse exercício também vai demandar de você um cuidado na manipulação, do foco, da luz. Se você não tiver uma lanterna, essas luzes de emergência que a gente tem em casa, às vezes, também podem nos possibilitar essa experiência com a sombra. Agora, se você está trabalhando com um grupo de crianças um pouco maior, aí, meus queridos, o convite é que a gente possa experimentar corporalmente essas figuras, esses personagens que a gente está conversando. O pássaro, a relação da própria roda e circunferência, como que a gente poderia produzir com o nosso corpo movimentos circulares ou rolamentos. Como que a gente poderia compor a imagem de um barco? E aí, eu não estou falando só de sombra, porque corporalmente você também pode brincar com a sombra do seu próprio corpo, né? fazendo esse movimento, mas eu estou falando dessa construção expressiva e imagética feita pelo corpo também. Agora, se você quer uma outra possibilidade, você poderia criar uma espécie de um jogo desenhado, na qual você vai juntando essas figuras dessas imagens, que nesse caso aqui eu já peguei da internet, mas você pode desenhá-las fazendo uma colagem com linhas, pois todas essas linhas podem ser os caminhos pelas quais essas formas, essas figuras se conectam. E ainda, a relação de preenchimento com o próprio desenho. Se você tiver uma caneta nanquim preta, ou uma caneta mais forte, ou até mesmo um lápis, a gente pode produzir essas costuras desenhadas, né? Entre um objeto e outro. É legal se a gente puder pensar nessa possibilidade de perspectiva. o que está mais perto, o que está mais longe, isso vai variando o tamanho das coisas também e a riqueza de detalhes. Na obra que a gente está vendo na galeria virtual, a gente tem uma obra inteira, da qual a artista vai fazendo pequenos recortes dela. Para quem não assistiu o nosso último exercício de fotografia da Bruna Engel, a gente conversa sobre o trabalho com algumas molduras. Essa própria moldura que a gente fez na caixa, pode ser utilizada para delimitar as áreas que a gente quer visualizar nesse recorte visual. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas ideias e possam também criar as suas próprias perspectivas e desdobramentos a partir do trabalho da Desirê. Se você ainda não conheceu o trabalho dela e dos outros artistas que estão na galeria, eu convido você, então, a entrar no site da Galeria Virtual do SESC acessando www.sesc-rs.com.br barra galeria virtual. Temos também podcasts exclusivos e a Desirê está participando, contando o seu processo. O SESC tem muitos jeitos de chegar até você. Vivencie a cultura onde você estiver. Nos vemos numa próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.